Música 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 Lindo, a energia nunca cai, vamos viajar demais Já tem muito tempo que tem que estar comando O mundo quer me dizer como é que faz, não sai dizer nada O mundo quer me dizer como é que faz Vamos ficar calada, a gente quer me dizer como é que faz Ficou não nem não, não nem não, não nem não Tem dia só vim me chupar Até o dia pensando nessa vampira O que tem no fundo da tela é azul Hipnotiza, faz que nem medo Mas eu uso óculos no chão, então nem vai dar Importante da cor do morcego, não dá pra me pegar Por isso que ela é minha Sou sede e luz e ela brilha sozinha Mais mil rétis no estúdio, hit nós cozinha Quem manda é grita Quero ver subir, subir Quero ver subir onde eu subi Yeah Louca, louca, yeah Louca, louca Yeah Louca, yeah Moore, Moore, Moore Moore, Moore, Moore Moore, Moore, Moore